Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air And now something you need to know, these kids here past, they don't have to pass any kind of rule They have a norm, every place in your place is specific by the norm Everything is correct by the inspector It's all done, but it's not a problem, okay? Continue to watch the video that you'll see, it's cool Mano, and speaking about the inspecció, there's everything for all the things Inspecció for elétrica, inspecció for who makes made here, inspecció for the water There's everything for all the time, so all the things are done So it's all done according to the rules of the command and security Everything is beautiful And if there is something wrong, it's already not happening não, quem nunca viu uma obra aí por dentro aqui nos Estados Unidos, quem não sabe tudo aqui é de madeira, a gente está aqui na hora do almoço, e está sendo passados os fios aqui, isso aqui está separado porque você não pode juntar os neutros de um circuito quando é diferente do outro, e como passa um Fallway aqui e passa um outro circuito, a gente tem que separar para depois quando fazer os fechamentos, todos os fios são diferentes no Brasil, como vocês podem ver, ele tem uma camada de borracha, plástico, não sei, e por dentro tem os fios, normalmente igual no Brasil, não sei se dá para ver aí, não foca legal não, mas enfim, os fios estão por dentro, ok? Esse fio branco é um 14.2, esse fio azul é um 14.3, no caso tem o preto e branco, na fase um neutro e o ground, que é o terra, no fio branco, e esse aqui tem um fio a mais, o azul, tem o preto, o branco, o vermelho e o terra, beleza? Então essa casa aqui a gente está passando os fios, aqui ó, tem tudo passado aí, separado, tudo com suas nomenclaturas, para depois fazer o fechamento, cada ponto desse aqui é uma iluminação, legal né? Bem diferente, muita gente fala aqui, que jeito estranho de passar, no Brasil é tudo com conduíte, né? Aqui ó, é na madeira, você fura, passa, esse aqui é um fio próprio, tem isolação correta para poder fazer esse tipo de trabalho, então muita gente fala, que perigo, pega fogo, não, não é bem assim, tem uma isolação já para isso, é tudo feito nas normas, não estou falando de primeiro mundo, né? É bem estranho você ver um negócio desse, quanto o Brasil, algumas coisas são bem organizadas, porém outras são bem gambiarra também, mas confie em mim, isso aqui é bem seguro, no começo eu mesmo achei meio estranho, mas enfim, no final tudo a gente vai ter uma segunda opinião de como funciona. A gente está andando no corredor da casa, está tudo bem sujo, foi tudo furado há pouco tempo, então sai muito pó de serra na pó da madeira, aqui é uma máquina de secar, aqui é a saída dela aqui, né? Que sai o vapor e tal, e aqui é uma máquina de lavar, e aqui todo o encanamento também, ele tem uma, esse encanamento azul, ele é para água fria e o vermelho para água quente, ele já joga frio e quente aqui e é tudo aquecido por gás, beleza? E a gente está em uma casa aqui, que temos o primeiro piso, né? Embaixo temos um basement, né? Que no Brasil é chamado de porão, e em cima a gente tem um segundo piso, onde tem mais dois, três quartos e dois banheiros. Aqui tem uma fireplace, né? Uma lareira, né? Mas não tem aquela saída para sim passar fumaça, porque ela é a gás e, menos o esquema deles aí que eu não entendo, porque a minha área é elétrica. Então, enfim, o intuito desse vídeo é só mostrar mesmo aí a casa, essa aqui é uma casa que está nas primeiras fases da parte elétrica aí, tá? Que o rapaz está passando fio aqui para o painel, levando fio para o painel, vai correr, vai descer ali, são materiais que chegaram, essas aqui são as recess lights, onde vai as lâmpadas, a gente não corta no Brasil só o buraquinho e coloca a luminária, não. A gente tem essa moldura aqui, né? Esse trim para você colocar depois, mas também tem como colocar da forma do Brasil, de cortar o buraquinho e colocar, mas geralmente quando a casa é assim, a gente usa isso aqui, ela está no zero. Temos mais materiais aqui, tá? E aqui a gente está dentro de um condomínio, condomínio onde já tem algumas casas prontas, uma casa dessa daqui, está pronta, aquela lá, aqui vamos construir duas novas aí, tem dois buracos, essa aqui a gente fez toda a parte, toda a parte de passar o fio, né? Que se chama roof, a gente já fez tudo, já está tudo passado, tudo com seus fechamentos, tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu já mostrei para vocês na outra. e vou tentar estar mostrando aqui um pouquinho de uma casa que já está acabada, se não tiver muita gente ali para poder mostrar para vocês. Os caras estão mexendo aí, ó, fazendo o aterramento ali para deixar mais plano. Isso aqui já é uma casa já acabada, gente. A gente fez ela também, e olha como é que fica depois, você não acredita, né? Já está tudo feito, já tem umas coisas das pinturas para fazer, mas isso aqui é a cozinha, olha como é que fica bonito, com fogão, com uma hood, né? Que a gente chama exaustor no Brasil, né? Isso aqui é exatamente uma casa igual àquela, onde tem a fireplace, ó, tá? Vou só para o segundo piso, a gente tem um quarto aqui, um closet, um banheiro. Muito bonito, né, velho? E é isso, cara. As construções no final, elas ficam assim. Não dá nem para acreditar que aquilo lá se transforma nisso, para falar a verdade. Olha que coisa linda essa cozinha. Muito bonito. A gente tem o ar-condicionado e também o aquecedor juntos. E é isso, mano. E é isso. Isso é uma construção antes e depois. Muito bonito. Fala comigo. O que vocês acharam? O que vocês acharam?